Para iniciar a nossa semana, vamos ouvir o coral Som Geométrico sobre a regência da nossa maestrina, engenheira civil, Regina Foreste, que vai executar o hino de Ribeirão e as músicas Planeta Água e Águas de Março. Todos de pé para o hino de Ribeirão Preto, por favor. A minha terra é o coração, aberto ao sol pelas enxadas, saindo amor e tradição, nos despertadas madrugadas, história, exemplo, amor e fé, assim trazendo o seu perfil, Ribeirão Preto, terra do café, foi fulho de São Malmo e do Brasil, nasce do destino nacional, das caminhadas no oeste, A minha terra é o coração, aberto ao sol pelas enxadas, saindo amor e tradição, nos despertadas madrugadas, história, exemplo, amor e fé, assim trazendo o seu perfil, Ribeirão Preto, terra do café, foi fulho de São Malmo e do Brasil, teve um fervo esse vestido, que consagrou a tua gente, é do trabalho grandinho, é de viver eternamente, é sim da joia do veludo, dos nossos velhos infinitos, apesar se sentir a mar da terra, temos luto, ainda procuramos dar demais, a minha terra é o coração, aberto ao sol pelas enxadas, saindo amor e tradição, nos despertadas madrugadas, história, exemplo, amor e fé, assim trazendo o seu perfil, Ribeirão Preto, terra do café, foi fulho de São Malmo e do Brasil, Aplausos 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 Fra Suzana A água que nasce na fonte, serena do mundo, e abre o profundo groutão, lírica do céu, Ura vá que faz inocente, e atrefe, extrava, na corrente do ribeirão, Águas escuras nos rios, que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias, que matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no pé das cascadas, hombros de trovão. E depois dormem tranquilas, no leito dos barros, no leito dos barros. Água do cigarafés, onde há na mãe d'água, é miseriosa a canção. Água que o sol evapora, no céu vai embora, virá nuvem de algodão. Porta de água da chuva, alegre a coir e sorra a plantação. Porta de água da chuva, não preste são lágrimas da inundação. Águas que cobrem por ricos, são as mesmas águas que encharam o chão. E sempre voltam ouvintes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, pera, 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 É a claridade, é a claridade, a paz. É a claridade, a claridade, a paz. É a claridade, a claridade, a paz. É a claridade, a claridade, a claridade, a luz. Não sou pra nada E vou pegar minha nota Onde eu conto pra você Vou contar pra minha nota Onde eu gosto de você E quem quer todas as notas Ele passou a se torna Viva sempre sem nenhuma E tem uma nota só É pau, é perna Eu quero agradecer também A nossa deputatista, Susana E a nossa deputatista, Gustavo A Bela Jornalí A nossa deputatista Agradecemos ao Coral Som Geométrico, Regina, Susana Muito obrigado pelo espetáculo